Real, se ela ficou horas e o braço já estava doendo, é porque já estava amaranhado, muito amaranhado. Pra mim, a solução é o corte. Olá, meninos e meninas! Hoje estamos aqui, gente, pra um vídeo bem legal, bem interessante. Hoje nós vamos analisar uma mulher. Ela ficou sem pentear o cabelo ali por uma média de 3 anos da vida dela, sem poder se cuidar, sem conseguir se cuidar. Hoje nós vamos analisar esse vídeo e o que aconteceu com o cabelo, que é liso, porque o nosso cabelo cacheado, ele se entrelaça, né? Mas o cabelo liso, ele já é reto. E o cabelo dela conseguiu embaraçar num nível que nunca vimos igual. Então fica nesse vídeo que tá bem legal, não esquece de se inscrever, apertar o sininho e dar uma força aqui no canal. Vídeo de segunda e quinta, sem falta, sem desculpa. Então se inscreve no canal e dá uma força aqui, pra gente poder continuar aqui o nosso trabalho. E não esquece de me seguir no Instagram, que eu tô lançando um videozinho pra vocês. Tô respondendo nossas seguidoras nos Reels, então vai lá, me segue no Instagram pra acompanhar aqui nosso canal. Então bora lá, gente! Vamos começar aqui com o vídeo. Eu já analisei um vídeo desse canal, dessa cabeleireira. Essa cabeleireira só pega bomba. Essa cabeleireira só pega bomba, gente! Ela só pega aquelas meninas que, ó, não conseguiu lavar cabelo, ficou 30 anos sem pentear. Ela pega e ela quer pegar, porque aí ela grava pro canal dela, mostra as receitinhas dela. Então eu já fiz uma análise aqui de um vídeo dela. Vou deixar o vídeo aqui em cima. Então vai lá, que tá bem legal. Vamos começar aqui assistindo o nosso vídeo. Ela tá ali, ó, mostrando o cabelo da mulher. Formou-se um emaranhado, uma bola, gente. Uma bola de cabelo embaraçado. Uma bola! Eu nem sabia que isso era possível. Eu nem sabia que isso era possível, galera. Ficar esse emaranhado. Inclusive nos comentários o pessoal fala, nem sabia que um cabelo poderia chegar a esse nível. Conversando com a cliente, chega-se à conclusão do seguinte. Ela teve problema com drogas. Ela fala que ela é uma pessoa ali que tem problema de vício. Ela e o marido dela. Então ela chegou num momento da vida dela em que ela foi entregue a isso. E chegou momentos que ela nem saía mais da cama. Então com certeza, a pessoa que tem problema de vício, ela também acaba tendo muita depressão. Porque o vício não te deixa caminhar na vida. E não poder caminhar na vida, não poder cuidar do seu filho, não poder trabalhar, não poder viver, causa depressão. Então uma coisa leva a outra. E teve momentos que ela não saía mais da cama. Então é aquilo, né? Parei de me cuidar, a minha aparência, o meu corpo, vai começar a acontecer coisas com ele conforme você não cuida dele, né? Então vamos continuar aqui vendo. E aí, vamos lá, vamos lá. Enquanto a cliente está contando um pouco da vida dela, mas ela nem começou ainda a contar da vida dela. Ela está falando que ela estava tentando encontrar alguém, mas ela estava presa a desistir. Ela nunca achou que ia encontrar alguém perto dela. Enfim, ela lá contando como ela estava procurando alguém para ajudá-la nessa situação. Enquanto ela está contando, a cabeleireira está tentando desembaraçar. Gente, isso aí virou um emaranhado, que eu acho que dependendo não dá não. Mas vocês estão vendo então como ela está fazendo. Aquele pente fino, que tem a ponta fina, ela vai colocando assim por dentro, sabe? Para tentar ir soltando os fios, certo? Pesado. E me conta se isso já aconteceu com vocês. Depois eu vou contar um pouquinho do que aconteceu comigo. Porque todo mundo aqui um dia deixou de pentear um pouquinho o cabelo. Nem que seja quando criança. E lá entendemos por que tinha que pentear. Então me conta aqui nos comentários a sua experiência. Gente, vamos lá. De início, ela começa a falar que ela tentava pentear o cabelo dela. Tentava tirar os nós e os nós não saíam. Chegou um momento que ela achava que tinha alguma coisa no cabelo dela. Ela achou que o filho dela tinha colocado chiclete no travesseiro. Tentou encontrar ali soluções e entender por que o cabelo dela estava com tanto nó. Galera, é um buraco nessa história. Vocês já perceberam, né? Não é bem assim. Não é bem assim. Eu estou lá penteando, de repente eu sinto que eu não consigo mais arrancar os nós do meu cabelo. Fico acreditando que tem chiclete. Não, galera, deu para entender que a coisa ali estava um pouco fora. Ou seja, ela não tirava um tempo real para ver isso. Ela via... O que eu estou sentindo que ela está contando é que ela via isso de vez em quando. Ela sentiu o nó aqui, mas devia estar muita bagunça, sabe? Ela estava com problema de vício. Estava com filho para criar. Um marido com problema também. Não era bem assim. Vocês estão entendendo? Tentei arrancar o nó. Não consegui. Depois eu vejo. Aí o nó vai aumentando. Então está na cara que não tinha chiclete. Porque o chiclete, gente, quando ele gruda, no cabelo ele vira um emaranhado. Conforme você vai abrir nesse emaranhado, dá para ver um chiclete. Você consegue ver uma pasta grudada no seu cabelo. Mesmo que lá no fundo. Mesmo que acinzentado, porque já sujou. Quando tem chiclete no seu cabelo, se você abrir o emaranhado, uma hora você encontra. Então, deu para ver que ela foi lá vendo que estava com nó, vendo que estava com nó, mas foi deixando. Eu me olhando para ver que o cabelo, como foi de tângula. Uma grande tângula no seu cabelo, que era mais do que um pouco de um cabelo. Uma tângula tipo de tângula. Eu não sei, por algum motivo eles me dizem que usasse apple cider vinegar. Então, eu fui, comprei por um, me despeitando, tentei três a quatro horas, tentando fazer exatamente o que você estava fazendo. Meu arm burned, me despeitando. Então ela conta que ela tentou usar vinagre de maçã, ela procurou a solução pela internet, inclusive o vinagre de maçã não deu muito certo pra ela. E um dia se tornou três anos. Galera, real. Ela disse que gastou horas ali penteando tudo, o cabelo dela, mas dá pra ver que tinha muito mais coisa acontecendo. Ela fala que tinha muita coisa acontecendo. Ela fala, mas é óbvio que a coisa era muito mais embaixo. Quando você tá lidando com uma pessoa que tá tendo problema de vício, não só ela, mas dentro da família, dois membros, enfim, tendo um dependente, você sabe que a coisa é muito, mas muito mais embaixo. Se a pessoa se deixar levar, a rotina da família se torna quase que uma coisa, assim, absurda. A rotina não faz sentido, não é como a gente vive. Ah, eu vou acordar pela manhã, hoje eu tenho que trabalhar, tenho que levar o fulano pra escola, ah, eu vou tomar um café. Essa rotina com certeza não existe, porque tá muita coisa acontecendo. E ela fala dessas coisas acontecendo. E eu já convivi, gente, já tive experiência, duas experiências, na verdade, com pessoas que tinham problema de vício. Conhecidos e família. E a rotina não é bem assim, realmente é uma coisa muito violenta, muito pesada, muito desastrosa. Então, como ela disse, um dia se tornou três anos, e aí você vê o resultado disso. Aí, mas ela fala que ela tentou e chegava a ficar horas e o braço doendo. Gente, real, se ela ficou horas e o braço já estava doendo, é porque já estava amaranhado, muito amaranhado. Pra mim, a solução é o corte. Nem terminei o vídeo e já digo pra vocês, pra mim a solução é cortar. Mas vamos ver, vamos ver, que a gente confia nessa cabeleireira aí. Vamos lá. Ela falou, galera, todo mundo que vê os vídeos dessa cabeleireira, ou que vê a situação dela, diz corta. Como eu, acabei de dizer, corta, corta. Ela queria cortar, só que ela queria fazer um corte. Eu também estava pensando nisso, eu não pensei em cortar careca, eu pensei em fazer um corte. Arrancar esse bolinho e fazer um cortezinho no cabelo dela, né? Só que, quando ela ia nos cabeleireiros, ela queria fazer aquele corte, é um chanel meio com a ponta, com a parte de trás mais curta. E na frente um pouquinho mais longo. Ela queria fazer um tipo de corte. E o cabeleireiro, os cabeleireiros sempre diziam que não dava, que ia ter que cortar tudo. A verdade, gente, é que o cabeleireiro não queria ter o trabalho. O que essa cabeleireira está tendo? E essa cabeleireira está tendo esse trabalho? Porque, primeiramente, isso deve fazer bem pra ela. Poder ajudar pessoas que passaram por dificuldade muito grande. E ela também grava pro canal dela. Ela faz um trabalho de mostrar isso pro mundo. Um cabeleireiro ali, do nosso bairro, da nossa cidade, nem sempre vai aceitar ficar. Presta muita atenção. O quê? Três dias desembarassando o cabelo. Tem cabeleireiro que não vai aceitar. E eu tô falando três dias porque é esse o tempo que ela tá ficando. Três dias pra desembarassar o cabelo dessa mulher. E ela aceitou. Mas alguns cabeleireiros não vão aceitar. Me diz você, o que você acha? Você acha que é normal um cabeleireiro não aceitar? Ou você acha que devia aceitar? Me dá um pouco da sua opinião. Pra mim, o profissional faz a sua escolha. Olha, esse trabalho pra mim talvez não fosse ser vantajoso. Aí a outra vir, não, eu quero aceitar. Uns aceitam outros, não. Eu enxergo que a maioria não queira fechar. Me diz a sua opinião. Você acha isso certo ou errado? Me contem aqui, por favor. Vamos lá. E aí ela começou a chorar, gente. Por quê? Porque nessa proposta de cortar o cabelo dela. Cortar mais do que o combinado. Ela disse assim, as drogas já arrancaram muito de mim. Elas tiraram muito de mim. Eu não queria me dar como vencida nisso. É, gente. É aquela conversa. É porque nós somos mulheres. Nós somos mais vaidosas. O cabelo, ele é um ponto de ultra vaidade na gente. Mas não pra todas as mulheres, mas pra uma maioria. Por exemplo, essa cabeleireira aqui tem o cabelo raspado. Então, nós mulheres, pra abrir mão do nosso cabelo, é o último do último da última opção. Então, ela disse, a droga tirou muito de mim. Não queria que tirasse isso também. Não queria me dar como vencida. Tudo bem, gente. Tá tudo bem. Se muita coisa foi arrancada e uma dessas coisas você quer segurar, tudo bem. Ela está arcando com isso. Mas, graças a Deus, ela encontrou uma cabeleireira que aceitou esse serviço. Tudo bem. E essa cabeleireira vai ajudar ela. Vamos ver o resultado do cabelo dela. Daqui em diante, galera, ela não vai mais citar muito a história dela. A história dela, basicamente, é isso. Ela teve um problema seríssimo, ela e o marido, com um problema de vício. E ela tendo um filho. E a vida dela despencou. E ela teve depressão. Chegou um momento que não levantava mais da cama. E aí, o cabelo, o cabelo foi emaranhando, emaranhando, embaraçando, embaraçando, embaraçando até a hora que não caminhava. Por mais que ela diga que um dia ou outro tentou cuidar, a gente entendeu que teve muito, mas muito tempo de abandono. Nós temos uma visão, muitas vezes, diferente, um pouco contorcida da nossa própria realidade. A gente diz assim, nossa, meu peso mudou, mas eu nem mudei minha alimentação. Essa é sua ideia. Se a gente filmasse a sua realidade, a gente veria um comportamento diferente na sua alimentação. Ai, nossa, como meu cabelo mudou, mas eu não fiz nada de diferente. Essa é sua percepção. Mas eu não estou falando negativo dessa mulher. Eu não quero, gente, julgar essa mulher. Eu estou falando uma coisa também que eu vivi. Nós temos uma visão da nossa própria vida que sempre nos defende. Nós sempre, na nossa visão, nós vamos errar e nossa visão sempre vai nos defender. Vocês estão entendendo? Eu não sei como eu cheguei até esse ponto. Ela sabe, ela abriu o jogo, mas eu digo assim, mas, pô, teve aquela vez que eu até tentei. Tentei, a gente sempre vai, mas na hora que a gente observa de perto, sim, aconteceu, às vezes, muito mais do que a gente pensou. E ela assume isso. Um dia, se tornou três anos. Então, agora ela vai falar como isso pode acontecer com qualquer um. Em depressão, em ansiedade, ou até mesmo uma doença. Ou até mesmo uma doença. E aí, ela para com a história dela e agora nós vamos assistir a transformação do cabelo dela. Então, bora lá. Essa cena, eu só vou parar por um momento para comentar ela, tá, galera? Vocês perceberam que tem um bolo de cabelo embaixo, certo? Ela já desembaraçou muito o cabelo, já. Ela faz trancinha conforme ela vai terminando as partes. Aí, vocês veem que tem um bolão de cabelo. E quando ela toca na raiz, só tem um pouquinho de raiz. O que significa isso? Como ela mesma disse, esse bolão não é mais cabelo dela. Esse bolão já é cabelo velho, cabelo que caiu do nosso corpo. Nosso cabelo cai mais de 100 fios por dia. Eu não sei se são mais de 100 fios ou uma média de 100 fios por dia. Soma 100 fios de queda. Por dia, com 3 anos, sem pentear. Ou seja, esse bolo é cabelo de 3 anos que caiu naturalmente do cabelo. Ou caiu por estresse, porque ela passou por momentos difíceis. Caiu por tristeza, depressão, faz o cabelo cair. Ou caiu pela natureza, porque cai muito fio por dia. É a nossa natureza. Então, foi aglomerando. Aglomerando, aglomerando. Ou seja, esse cabelo não é mais dela. Esse cabelo já se foi. Só aquele cabelo que tá na raiz é o cabelo dela. Então, vamos seguir aqui. Então, tudo isso é só uma hairballa de old, matted hair. E, como, há mais de 100,000 strands de hair. Então galera, vocês viram aquele bolo? Ela chegou à conclusão de que é cabelo velho, correto? Ela puxou o máximo que ela pode pra conseguir ver a raiz real E salvar todos os cabelos que ainda estão no couro Quando ela viu que só faltava um fiozinho segurando aquele bolo Aí ela vai e corta e o bolo jogou fora Porque aquele bolo é cabelo velho Bacana! Três dias pra fazer isso, viu galera? Três dias! Agora, olha o cabelo dela depois de cortar Gente, essa cabeleireira Eu vou falar Sempre que eu vejo o trabalho dela Ela aceita o desafio É três dias, é quatro dias cuidando do seu cabelo Ela faz um trabalho, mas ela vai lá Não desiste E salva o cabelo da menina Olha quem tá com problema Tem que procurar uma cabeleireira assim Salvar você dessa situação Porque olha, essa cabeleireira vai até o final Gente, olha esse resultado Vou falar aqui pra vocês uma coisa Num primeiro momento Quando ela terminou de desembaraçar tudo Arrancou o bolão E mostrou o cabelo dela Você consegue ver que as pontas vão ter que cortar Você olha assim Putz, o cabelo dessa mulher tá arrebentado Por que que tá arrebentado? Porque ele não só embaraçou Mas como ficou sem cuidar por muito tempo Muitos anos Ficou sem cuidar E aí vai ressecando Vai emaranhando Vai amassando Vai tudo, gente Falta hidratação Falta nutrição Aquele bolão grudado Entrava água E com certeza a água não secava direito Ficava úmido Ficava muitas horas úmido Batia sol, ressecava Enfim, aquele bolão não permitia Que arejasse o cabelo, né? Então na hora que solta tudo Você vê que vai ter que cortar Você vê que vai ter que tratar E aí a cabeleireira sabe disso Com certeza, né? Com certeza E ela vai lá Faz um corte no cabelo dela E você vê o resultado Tá muito, muito melhor Muito Salvou essa mulher Você percebe que o cabelo dela Arrumado Ela tá ainda com fiozinhos Aqui, ó Sobressaindo Por quê? Por conta do corte Muito cabelo aqui da frente Foi perdido Aí ele vai se sobressaindo Mas galera, tá maravilhoso Maravilhoso Sensacional Eu não achei que ia ficar Chegar perto disso Tá de parabéns E eu quero muito saber a experiência de vocês aqui nos comentários A minha experiência Eu nunca cheguei a esse nível Mas teve uma época da minha infância Que eu fiquei sem pentear o cabelo por muito tempo Porque eu não deixava a minha mãe pentear Eu era terrível, galera Eu era geniosa Geniosíssima Eu era terrível Vocês não tem noção Eu era uma criança tentada Eu sempre falei pra vocês Eu coloquei fogo na cabeça da minha amiga Sem querer Me perdoou? Que bom Já cortei meu próprio cabelo Eu já quase Quase me matei Várias vezes eu derrubei a cômoda em cima de mim As coisas caíam em cima de mim Porque eu ia cutucar lugares que não podia Eu era uma criança tentada E não deixava pentear meu cabelo Não deixava Eu era moleca Sabe? Molecona E o meu cabelo criou emaranhados De embaraçado Que um dia Teve que fazer Multirão na família Pra desembaraçar meu cabelo Meu Deus Sim, galera Um dia eu fui essa cliente Por isso que eu não julgo É por isso que eu não julgo Porque eu, quando criança Eu fui essa cliente Entendeu? Eu deixei meu cabelo desandar Mas os maiores relatos De níveis altos De desembaraçar De emaranhado no cabelo É de gente que teve depressão Depressão Crises de ansiedade A pessoa se abandonou E não conseguiu se cuidar E aí o cabelo acabou Emaranhando muito Acontece também de depressão Pós-parto Que foi o caso da última cliente Que a gente analisou Então eu quero saber Se isso já aconteceu com vocês Seja num momento descontraído Infantil como o meu Ou numa situação mais grave De um problema De saúde mental Que aí você acabou Se abandonando Me conta aqui nos comentários O que vocês acharam Da solução O que vocês acharam Se vocês já teriam cortado antes Se vocês fossem a cabeleireira Vocês aceitariam fazer? Me conta aqui nos comentários Obrigada por terem assistido Se inscrever Dá like, viu gente? Se vocês gostaram desse vídeo Obrigada por terem assistido Beijo Acessórios antifriz Tocas de cetim Duplo cetim com regulador Toalhas de malha Toalhas de microfibra Fronhas de cetim Tudo isso na loja Niali www.niali.com.br Perfumaria Especializada em acessórios antifriz Acessórios antifriz Acessórios antifriz